Olha, eu vou dizer logo de cara que eu... O escopo desse Let's Play, eu não sei qual ele será, porque... Crash 4 é definitivamente um jogo de todos os tempos, repleto de coisas, e por... Crash Bandicoot, enfim... Algum motivo? É dublado em português, o que é algo que me deixa absolutamente confuso, mas... Tudo bem, literalmente nunca escutei a versão dublada desse jogo a propósito, isso vai ser algo novo. Pelo menos Uka, Uka e eu estamos tentando alguma coisa, não vou ficar sentado ouvindo você falar abobrinhas por uma década, e você mastigando... Quanto tempo se passou exatamente? Tipo, eles eram bebês da última vez que a gente terminou Crash 3, então só fico em dúvidas sobre o que aconteceu aqui realmente. Como exatamente eles sobreviveram... Deixa ele, ele cumpriu seu papel. Se eles envelheceram numa taxa normal ou não, eu não sei, isso provavelmente não é algo que foi alterado significativamente ali. É, eu não sei se eu gosto da voz do Aku Aku. também o que mais seria uma voz aceitável além da original, provavelmente nenhuma, mas... Yeah, ainda é difícil entender que... Pera aí... Pera aí, eu tinha literalmente feito o analógico não funcionar aqui. Jogo, agora você está me fazendo andar automaticamente. E eu tentei arrumar o DualShock 4 aqui, como vocês podem me... Quer saber? Eu vou simplesmente nunca ficar parado, então tudo vai dar certo. Esse vai ser o meu plano aqui. Primeiro episódio vai ser nerfado aqui, mas... E é interessante que você basicamente começa o Crash 4 de uma maneira bem parecida ao Crash 1. Tem um sombreiro aqui. Oh meu Deus, você pode vestir o sombreiro. Eu não tinha a menor ideia. Eu não tentei atacar o sombreiro da primeira vez que eu joguei isso aqui. Mas... E é incrível. Aquilo é um W do Dr. Wily? Mas... Mas por quê? Que... Easter Egg são esses... Eu não sei. CC Rune. O que isso significa... É Crunch. Escrito de maneiras erradas. Crunch que, a propósito... É de... Do jogo de GameCube da Traveler's Tale. Que não é muito bom. A propósito, tem uma boia do Spyro ali. Que simplesmente vai ficar perdida para sempre até ser levada de volta para a existência devido à maré. Então, isso absolutamente não é para sempre mais... E é uma coisa que eu acho que, essencialmente, todo mundo vai te dizer aqui sobre Crash 4, é que esse jogo é uma absoluta tortura de se fazer 100%. Honestamente, potencialmente, Crash 4 pode ser considerado o pior jogo de todos os tempos, se você tentar fazer 100%. E isso não é tão exagerado como parece. O que é realmente perturbador... Simplesmente, tem conteúdo demais. Mas, alguns podem dizer... Ah, não tem nada de errado com... Conteúdo demais, videogame. Crash 4 é prova contrária sobre isso. Sim, eu sei que a Coaco nos protege de dano, mas... E aí, existe uma coisa... Aqui no... Crash 4. E essa coisa aqui, tipo... Lembra de como... Os jogos da série Crash deixaram de esconder muitas caixas em lugares absurdos e os jogos melhoraram por conta disso. Pois é. Crash 4 é um jogo que absolutamente esconde em caixas em locais que são completamente absurdos. Tipo, absurdos a um ponto que... Olha, quer saber? A gente provavelmente vai ver alguns exemplos aqui. Eu não me lembro de basicamente nada aqui em termos de exemplos, mas... Tudo bem em teoria. Mas... Oh, sim! Tem drift. Drift. Isso aqui é tudo menos drift. Tem grinding em Crash 4 por motivos. A propósito, Crash 4 utiliza isso aqui de uma maneira bem melhor. É logo na primeira fase. Eu me lembro que logo aqui, na primeira fase, existe algo extremamente absurdo. Eu, novamente, não me lembro como exatamente esse absurdo existe, mas eu sei que ele existe. Deixa eu... Ver se eu consigo ter uma noção. Eu sei que tem alguma coisa extremamente escondida aqui. Mas, ok. Vamos simplesmente destruir essas máscaras aqui. Ok, deixa eu tentar isso. Ok! Não houve resultado. Essa foi a primeira morte do jogo. Ahn... Yeah, deixa eu te falar algo... Pera aí. Será que o que o jogo quer que você faça é... Ok, não, não, não. Tô pensando completamente errado. Nah... Foi uma ideia razoável, só que nah... Isso é um absurdo que simplesmente continua sendo absurdo. Ahn... E, ah, você ganha joias específicas. Ok. Tem uma joia aqui a propósito, porque cada uma das fases tem uma joia escondida também. Tá aí algo novo que existe. Basicamente, tipo, em Crash era realmente normal você coletar todas as joias, etc. Tinha joia de caixa, tinha algumas joias escondidas em Crash 4. Vocês vão ver quando a gente chegar ali nos resultados os tipos de horrores que nós testemunharemos. Porque horrores serão testemunhados. A propósito, como vocês podem perceber aqui, de uma maneira bem clara, você não tem vidas aqui. Você pode selecionar entre ter vidas e não ter vidas. E você pode... Ahn... Ali... É, uau, consegui um achievement por pegar o bônus ali. É incrível. Ahn... Uma coisa que é importante, que é, não tem vidas, você pode selecionar ter vidas se você quiser. Mas esse jogo é provavelmente o Crash mais difícil de todos, de longe. Tipo, eles simplesmente pensaram, ok, vidas são um conceito antigo em videogames, vamos eliminar vidas. Mas vamos deixar tudo insanamente difícil. Uma ideia que honestamente seria bem-vinda em Sonic Superstars. Mas... Ahn... Não funcionou, ok. Eu não estava preparado para as plataformas simplesmente irem embora do jeito que elas foram. Quer dizer, literalmente tem caveira nas plataformas indicando o quão perigoso isso aqui é. Mas... Mesmo assim... Mesmo assim... Ahn... Eu não estava preparado para aquilo acontecer exatamente. A propósito... A propósito, épica referência a Slippery Climb e fases afins aqui a propósito... Ahn... Porque ia... Isso... É definitivamente feito assim, mas... Ia... Ok. Tá vendo isso aqui? Cês viram? Pois é... Algo que eu devo dizer sobre isso aqui é que... Ahn... Basicamente o jogo esconde várias coisas. Simplesmente que você tem que olhar... Olha só. Faltou uma caixa. Eu não sei onde essa caixa existe. E agora... Fase concluída. Realmente... Incrível. Ok. Você ganha roupas. E... Contra o tempo desbloqueado. Ahn... Peraí. Oh! Três mortes no máximo. Pensei que eu... Ahn... Não pudesse morrer nenhuma vez, mas... Já faltou uma caixa. Onde? Onde está essa caixa? Ahn... Dirão nos comentários. Mas no momento... Ahn... É o que eu tenho a dizer sobre isso. Mas não... Não vou me incomodar. Não vamos nos incomodar ainda. Não tem motivo para se incomodar neste momento. Pelo menos, tipo... As fases iniciais aqui são... Bem tranquilas. Bem fáceis. Então... O caso... Aqui do meu controle... Estar como ele está... Ahn... Vai ser menos mal. Mas eu vou tentar... Utilizar a câmera... Para dar uma olhada nas coisas aqui... Com... Bastante cuidado. Ahn... Se não me engano... Isso é a melhor maneira de você destruir aqueles caras. Mas... Ou sim... Uma coisa... Importantíssima... Que deve ser dita... Caso você nunca tenha jogado este jogo... Olha... Honestamente... Mesmo se você já estiver jogando este jogo... Eu preciso... Dizer... Isso... Porque... É... TÃO... Importante... Que vocês não tem ideia... Não... Faça... Contra o tempo... Antes... De terminar... O jogo... Porque... Os tempos... Que este jogo... Exigem... Provavelmente... São... Mais absurdos... Ou... X enquanto você estiver parado... E a coisa legal sobre isso aqui... Você tem um giro... Que vai menos alto... Pois é... O problema é que... Ficar parado é... É um desafio... Aqui... Considerando... A... Absoluta revolta... E é... Tá bom... Eu... Eu tentei... Eu tentei fazer algo... Que acabou sendo realmente impossível... Paciência... Paciência... Aquilo foi impossível e pronto... Vamos deixar aquilo... Por lá... É melhor assim... A propósito... Ok... Eu vejo aquele rato ali... Em primeiro lugar... Eu me lembro de duas coisas... Em primeiro lugar... Light Town... Em segundo lugar... Ah... Sei lá... Simplesmente... Simplesmente... Imagino... O Ori de... Ori in the Blind Forest... Ah... Estando ali... Porque... Aquele rato é... Brilhante e fosforescente... De maneiras similares ao Ori... Ah... O qual é... Meio... Tipo... Um rato... Então... Ah... Isso... Isso é algo... Isso é... Teoricamente algo... Ah... Ok... Vamos ver... Uma coisa que eu gosto... Aqui nesse jogo... Bastante... Apesar das minhas reclamações... É que tipo... Os bônus... Nesse jogo... São tão... Oh não... Aquilo foi uma explosão muito maior do que eu imaginava... Ah... Os bônus são... Realmente criativos... Nesse jogo... E ah... Deixa eu explodir primeiro... Então vai... Eu vagamente me lembro de ter algum bug associado às caixas aqui no... Nos... Segredos... Mas eu não tenho certeza... Ah... Mas... Oh... Aquilo foi... Algo que quase... Pera aí... Ei... Olha... Tem... Tem algo... Escrito... Aqui... Ah... Direita... Ok... Dê uma volta... Consiga uma jo... Oh... Ok... Eu acho que isso é algo que eu nem tinha reparado... Ah... Você pode conseguir... Uma joia secreta... Aqui... Olha só... Jogo até faz... Um... Duim... Aparecer... Acontecer ali... O que é notável... Ok... Isso foi... Beleza... A joia apareceu... Ah... É uma joia colorida... Meu... Estou triste... Por ter morrido ali... Ah... Ok... Vamos lá... Muita calma nessa hora... Eu gostaria... De adquirir... Isso aqui... Ok... Pulo duplo ali... Não é... Algo... Realmente inteligente... Se fazer... Ok... Beleza... Beleza... Pera aí... Beleza... Consiga primeiro isso... Aí depois... É simplesmente... Ficar saltando... Eu basicamente... Estou jogando aqui... Como se eu estivesse... Deslizando... No gelo... Eu acho que isso é uma... Bela maneira... De descrever isso aqui... Tipo... Eu consegui deixar... O... Stick Drift... Do meu controle... Muito pior do que estava... O que... Francamente... É uma proeza... A propósito... Um personagem novo... Aqui... Nesse jogo... Aqui tem máscaras... Máscaras que são... Muito bem utilizadas... A propósito... O que é notável... Oh... Pera aí... Isso aqui é uma sequência de fuga... Não é? Isso aqui é uma sequência de fuga... Não é aqui que tem uma caixa... Que é difícil de você coletar... Acredito... Que sim... Mas... Yeah... Pera aí... Pra você... Tá percebendo aqui... O que eu estou fazendo... Ah... Deslizando... E... Cortando... Ah... O tempo que eu fico... Mais devagar... Ah... Apertando o quadrado... Pois é... Ah... O jogo basicamente... Exige... Que você... Ou não... Que você faça isso aqui... Ah... De uma maneira absurda... Com consistência de speedrunner... Pra você conseguir... Honestamente... Eu não sei se é necessário para platina... Ou alguma coisa... É extremamente necessário... Para algo... Certamente... Ah... E... E... Eu sei que... Isso... Essa técnica... Fez eu... Desistir de... Fazer... As time trials... Nesse jogo... E provavelmente... Eu também não vou fazer aqui... Porque... Olha... Pra ser honestos... A parte de... Time trials... Provavelmente... É a parte... Com menos graça... De... Todo... Let's play... De... Oh... Consegui 100% de tudo... Incrível... É a parte mais sem graça... De qualquer... Let's play do Crash meu... Então... Ah... Isso pode ficar ausente... Eu posso... Sei lá... Talvez... Fazer... 100%... Nisso aqui... Dentro de uma década... Independentemente... Se eu sentir... A necessidade... Que eu provavelmente... Não sentirei... Mas... Tudo bem... Se as máscaras quânticas... Voltarem... E aí... E aí... Tudo beleza? Aquilo é uma venda... Fátira... Parece ser um portal... Pra outra dimensão... Isso... Isso... Que era pra estar fechado... Temos que entrar... Achar meus irmãos... E resolver isso... Antes que algum... Algum plano... Maligno... E o gigante... Resolva fazer alguma... Tietíssimo... Monumental... Meu... Essas cenas... São realmente borradas... Pela compressão... Na verdade... Quando meu gerador de fenda... Ficar pronto... O controle... De todo o espaço... Tempo... Estará em... Teria algum problema... Em fazer isso aqui... Ser... Em tempo real... Vocês queriam falar... Alguma coisa... Sobre os projetos? Mestre... Minha máquina... Vai pilotizar... Um exército... Todinho... Pra você... E com a minha poção... Eu... Eles serão imbatíveis... Ah... Legal... Isso aí... Vá brincar com suas armas... De raio... Sem raio... Ande depressa... Pelos meus cálculos... Nossos inimigos... Já estão a caminho... E nós... Vamos... Obrigado... Ok... Pensei que tivesse... Mais coisas aqui... Nessa ilha... Mas... O caso não é... Mas... É algo novo... Nesse jogo aqui... Espera aí... Oh... Isso aqui está... Disponível... Oh... Os controles realmente... Estão tendo problemas... Porque isso aqui está... Ok... Algo que... Você precisa terminar o jogo... Oh... Meu Deus... Problemas... Com os controles... Estavam acontecendo ali... Os quais... Eu realmente não sei o que... Raios... Mas... Enfim... E é... Você pode jogar com... A qualquer momento... Nesse jogo... Que é algo... Notável... Certamente... E... A maioria das coisas... Que você desbloqueia... No jogo... São simplesmente... Fantasias diferentes... Mas... Existe... Um final... Completamente... Absurdo... Quando você consegue... Acho que... 104%... Que... É um problema... É um sério... Sério problema... A máscara preciosa... Ah... Contemplem o botó... Que eu mencionei... Relaxa... Esse sempre aparece... A gente luta e ele perde... A nossa história já é bem antiga... Mas não dessa vez... Vocês terão acesso VIP aos bastidores... Para verem bem divertinho... A minha arma de percussão em massa... Vai ser palmeira... Ok... Honestamente... Ah... Entra... Jogar Crash 4... Aqui... Quando... Ah... O primeiro mundo é... É... A gente pode chamar isso aqui... De primeiro mundo... É basicamente... O mundo Mad Max... Considerando... O quão... Mad Max... Está relevante... Ultimamente... É algo interessante... Sem dúvida alguma... Mas... Olha... Logo... Que a gente... Entrou na terceira fase... O jogo já... Começa a fazer... Coisas... Completamente... Insanas... Aqui... Com... Suas gimmicks... Tipo... Essa gimmick aqui... De simplesmente fazer coisas... Aparecerem... Isso foi... Profundamente estúpido... Ah... E vergonhoso... A propósito... Mas é... Isso é uma gimmick de qualidade... Que o jogo... Utiliza... Realmente bem... Eu estou... Tipo... Acho que eu vim... Pelo menos... Mais outros... Dois jogos... Isso aqui... Ah... Mas... Provavelmente... Crash 4... É o jogo que... Melhor... Utiliza... Esse tipo de coisa... E é... Eu não sei o que raios... Aquilo foi... Simplesmente algo triste... Ok... A gente salta... E a gente salta... Mas... É... Novamente... Aqui... Eu me lembro... De ter uma caixa... Que é completamente... Absurda... De você... Coletar... Por... Simplesmente... Não ser óbvia... De se coletar... E é realmente um problema... E tem... Fases... Se eu não me engano... Que tem... Múltiplas fases... Que são... Um super problema... De se coletar... Ok... Eu não sei o que... O que foi um... Aquele tubarão... Ok... São dois tubarões ali... Ok... Tudo bem... Eu compreendo... Eu não tinha reparado nisso... Mas... Tudo bem... E naturalmente... Caixas de nitro... São exatamente... O que elas sempre são... E pode ter certeza... Ok... Vocês viram? Vocês viram aquilo ali? Pois é... Crash 4... Não está... Nem aí... Para... Nada potencialmente justo... E vai colocar... Coisas fora de câmera... Daquele jeito... Essas caixas são as piores... Tipo... Eu me pergunto... Quando... Perceberam... Pela primeira vez... Que tipo... Estava tentando... Jogar... Alguma fase... E estava realmente... Absurdo... Você coletar... Tudo... Aqui... Oh... Isso foi estúpido... Ok... Isso vai... Reaparecer... Sim... Sim... Isso vai... Ok... Não... Isso aqui é um pouquinho mais difícil de se... Fazer um colume... Do que você pode imaginar... Tipo... Eu gostaria de saber... Qual... Qual é o ponto... Que fez... Todos os jogadores de Crash 4... Desistirem de conseguir todas as caixas... Porque... Eu sei que... Isso certamente... Aconteceu para basicamente... Todos os jogadores... Normais... De Crash... E alguns... Anormais... Também... Chegar nesse ponto de... Ah... Quer saber? Não vale a pena... Gostaria de saber... Tipo... Qual... Foi o ponto... De cada uma das pessoas... Eu não me lembro exatamente... Qual foi... O meu... Aqui... Por que eu saltei naquela caixa de nitro... Como se isso fosse algo inteligente... Eu não tenho a menor ideia... Ah... Mas... E eu vagamente me lembro... Dessa fase ser... Ah... Um sério... Problema... Que me causou irritação ali... Mas não tenho... Não tenho completa certeza do que... Ou... A propósito... Olha só para isso... Olha só para isso... Vocês viram aquela caixa... Vocês viram aquela caixa ali em cima... Tipo... Eles colocam caixas em caixas em caixas... E caixas em cima de... Rotas secretas... É... Extremamente... Absurdo... A propósito... Esse... Esses lugares aqui... Ah... No qual você tem que se depender a... Ah... Isso não é brincadeira não... Isso é... Extremamente sério... Em alguns momentos... Exigem que você saiba o futuro... Senão... Você não irá conseguir concluir isso aqui... Ah... Outra coisa notável... Que deve ser mencionada sobre... Ah... Outra coisa notável... Que deve ser mencionada sobre... Crash 4... É que... As fases costumam ser... Realmente longas... Mas tipo... Olha para isso... Olha aquelas caixas... Espera aí... Tem quantas caixas? Outros... Tem somente uma caixa ali... Mas... Mesmo assim... Ou isso passou tão perto... Mesmo assim... Porque... E até algumas caixas que você precisa fazer... Sério? Eu estava dentro do alcance daquilo? Ok... Tem algumas fases... Nas quais você precisa fazer... Isso aqui... Para... Alcançar... Algumas caixas... Se isso parece absurdo... Ah... Simplesmente... Pense em fazer... Aquilo ali... Só que na verdade... Oh sim... É claro... Tem... Tem algumas... Caixas... Que tipo... Você tem que apertar isso aqui... Aí depois voltar... Porque algo acontece... Ah... E... Completamente não é algo intuitivo... Olha... Se vocês estão achando... Que eu vou acabar reclamando... O jogo inteiro... Ah... Dessas decisões... Vocês provavelmente estão corretos... E quer saber... Eu não sou o único... A fazer esse tipo de reclamação... Isso é... Oh... Peraí... Eu não tinha visto... Eu não tinha visto? Peraí... Deixa eu... Como é que eu morro de propósito? Peraí... Como é que eu morro de propósito? Oh... Dessa maneira... Ok... Simplesmente bugado... De uma maneira que... Fez parecer que simplesmente... Passaram... Ah... Aquela barra de ferro ali... Pelo cérebro da Coco... Mas... Tudo bem... Eu vou simplesmente... Destruir... Ok... Destruir uma caixa... Agora a gente... Destrói essas outras aqui... Acho que dá pra você... Destruir as quatro... De uma única vez... Ah... Só é um... Grande... Ultra... Desafio... Quando... Seu controle tá detonado... Mas... E há... Uma coisa aqui... Que eu me lembro também... De acontecer bastante... É... As caixas se misturarem com o cenário... Devido... A paleta de cores... Do jogo... Tipo... Especialmente... Numa fase como essa aqui... Ah... Ok... Cabe comigo... Especialmente... Numa fase como... Essa... Aqui... É difícil... Porque tipo... Tem... Tem um monte de marrom... Tem marrom... No lugar inteiro... Mas... Yeah... Eu fiz menção sobre... Ah... Mad Max... Ser relevante... No momento... E etc... Ah... Literalmente... Nunca assisti... Nenhum... Em momento algum... Eu só sei que... Tipo... Ah... Mad Max... Na cúpula do trovão... Era algo que... Reprisava... Constantemente... Na TV aberta... Ah... Uns 20 ou mais... Anos atrás... O que... Ah... Certamente... Algo... Era um nome comum... Que eu via ali... Mas... Ok... Você tem que... Atrasar... A sua balançada um pouquinho... Eu gosto que existe... Essa mecânica de... Balançar aqui... Eu gosto que existe... Essa mecânica de balançar... Isso dá uma... Profundidade extra... Mas... Yeah... Uma outra coisa... Uma outra coisa aqui... Que... É notável nesse jogo... É que... Os checkpoints... Não são exatamente... Frequentes... Eles... Certamente... Não são... Exatamente... Frequentes... Aqui... E... Yeah... Eu sei que eu tô tendo um monte de dificuldade aqui no momento, etc... Só pra pegar aquelas caixas... Mas tipo... Eu estou falando enquanto eu estou jogando... Isso... Nerfa habilidade de qualquer um... Ah... E eu estou... Duplamente nerfado... Considerando... O que está acontecendo... Olha... Eu não estou segurando... O controle... Eu estava com... Minha mão esquerda estava completamente fora... Do controle ali... A propósito... Eu... Ah... Provavelmente... Vou fazer mais uma... Última tentativa de arrumar o... Controle... Depois eu terminar isso aqui... Ok... Muita camadação... Tipo... Se concentra... Se concentra nesse momento... Ok... Ou... Viram só... Aquela... Aquela caixa... Aquela caixa estava basicamente invisível pra mim ali... Ainda bem que eu me concentrei... Me calei, etc... E agora... A gente pode ficar de boa... Ah... Yeah... Eu... Como eu já deixei... Uh... Isso é legal... Como eu já deixei claro... Num post da comunidade lá... Eu... Ah... Já pedi... Um controle 8-bit com... Howl Effect... Ou... SN30 Pro 2... Eu não sei se é SN30 realmente... Mas... Tudo bem... Eu não sei se caixas TNT... Ah... Te matam... Te matam... De uma maneira... Olha para isso... Howl Effect... Isso previne... A catástrofe dos controles... Acontecer... Novamente... E tem... Um layout... Idêntico... Ao do DualShock 4... Então... Beleza... Tem um caminho alternativo aqui... A propósito... Oh... 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 Para falar a verdade... Existindo esse caminho alternativo... Ok... Tem caixas aqui... Ah... O que exatamente você precisa fazer... Para coletar todas as caixas... Porque... Yeah... Lembra de como todo mundo reclamava... Ok... É só isso... Todo mundo reclamava um monte... Dos caminhos alternativos em Crash... Que você tinha... Que retornar... Por alguns lugares... Para conseguir todas as caixas... Ah... Pois é... Tem muito disso nesse jogo... Não tem pouco... Tem muito... Ah... Então... Boa sorte... Porque... Ah... Você vai precisar de bastante sorte... Certamente... Para lidar com isso... E... E tempo... Tempo... E tentativa... E erro... E paciência pra caramba... Mas... Honestamente... Se você... Está jogando... Esse jogo... Você... Isso foi estúpido... Você provavelmente... Já é... Mais paciente... Do que a... Maior parte... Da população... Mundial... Considerando... Que... Sei lá... Eu acho que... Você... Ok... Você pode saltar aqui... O que... É interessante... Ah... Eu ia certamente... Dizer... Algo pertinente... Ali... Mas eu não disse... Então vamos... Deixar isso... No passado... E vamos... Rezar para... Tipo... Ninguém... Aqui nesse jogo... Coletar aqueles pensamentos... Novamente... Porque isso seria sacanagem... Eu me lembro de ter... Reiniciado... Aqui... Várias vezes... Oh... Olha... Só... Para isso aqui... É... Beleza... Eu me lembro de ter... Reiniciado aqui... Diversas vezes... Para coletar alguma coisa... E eu não sei porquê... Me incomoda muito isso... Olha só... Faltam duas caixas... Onde estão as duas caixas? Eu não sei onde estão as duas caixas... Quem sabe... Onde estão as duas caixas? Eu não... Mas... Tudo bem... Vamos jogar novamente... Bom... Que você pode jogar novamente... Assim... Desse jeito... Que funciona aqui... Isso é algo... Olha... O vórtice... Ali embaixo... Do jogo carregando... É algo que me incomoda profundamente... E o motivo daquilo... Me incomodar profundamente... Pera aí... Será que dá para alcançar... Aqueles bichos ali... E... Matar um deles? Eu tenho certeza... Mas... Eu vagamente me lembro... Que tipo... Aqueles bichos... É para ser... Uma... Ah... Forma... Ah... Ah... Animalizada... Do... Isso foi estúpido... Uma... Forma animalizada... Do... Reddits... De... Redditing Clank... Eu acho que eu escutei isso... Em algum lugar... Ah... Mas eu não tenho certeza... Mas é... Easter Egg... Interessante... Considerando que literalmente... Ainda estou... Surpreso com aquele W... Do Dr. Wally... Que eu reparei ali... A propósito... Tipo... Ah... Eu não estou... Fazendo o Time Trial... Eu não preciso... Fazer isso aqui... Rapidamente... Eu só preciso... Morrer menos de três vezes... O que... É bem fácil... É bem tranquilo... Não há dúvidas sobre isso... Mas... Tipo... O meu cérebro... Ah... Nem... Pensou... Adequadamente nisso... Porque... Tipo... Ah... Naturalmente... Ah... Ignorar caixas... E etc... No meu cérebro... Meu que... Se... Qualificaram... Como sendo... Exatamente... A mesma coisa... Então... Eu simplesmente pensei... Ok... Tá na hora de correr... Aqui... Não... Ter... Tomar cuidado... Quando... Isso aqui... É exatamente... O momento de... Tomar a maior... Quantidade possível... De cuidado... Então... Eu não sei... O que eu estou... Pensando mais... É... Novamente... Eu não sei... Exatamente... Quais são a... Os maiores... A maior parte dos requisitos... Para conseguir joias... E etc... Eu só sei que eu preciso... Conseguir joias... Para liberar... Mais fases... Portanto... E é... Por isso que eu... Estou tão preocupado... Em conseguir joias... Que tipo... Nossa mente... Acredito que esse jogo... Provavelmente... Seria... Bem mais chato... Se eu não... Ou não... Se... Eu não... Me preocupasse... Em coletar coisas... Que tipo... Qual é o... Eu estou jogando o jogo... Para... Jogar... O jogo... Inteiro... A propósito... Então... Oh... Ok... Aquilo passou realmente perto... Eu posso morrer até três vezes... A propósito... Oh yes... Sim... É claro... Uma coisa que eu... Deveria... Ter mencionado... Mas... Esqueci... Completamente... Agradecimentos ao Eagle... Por ter dado esse jogo... Para mim... No Steam... Já faz uma quantidade decente de tempo... Quantidade... Tão decente de tempo... Que... Eu... Não tenho mais... Nem completa certeza... Se foi ele... Que deu esse jogo... Mas tudo bem... Anerote outra... Ah... O e-mail está em algum lugar... Na minha caixa de mensagens... Se bem que... Para falar a verdade... O Steam sequer preserva... A informação de que... Tanto faz... Nós liberamos mais algumas coisas... Eu não tenho certeza... Ok... Yeah... Para você liberar cada uma das roupas... Tipo... Você tem que conseguir... 100%... Das joias... Em cada uma delas... O que... É algo certamente... Ok... Se eu não me engano... Eu acho que você tinha que comprar... Essas duas fantasias... Ah... Adquirir elas... Quando foi lançado no Battle.net... Lembra que esse jogo... Foi lançado no Battle.net... Pois é... Ah... Mas quando foi lançado no Steam... Você simplesmente... Conseguiu... Ah... Novamente... Confirmando... Ah... Quem... Comprou esse jogo no Battle.net... Acabou sendo... Trouxa mais que qualquer coisa... Ah... Eu não me lembro... O requisito de... Sempre... Estar com esse jogo online... Ainda é algo... Não... Era... Coisa da Battle.net...